E aí, pessoal, como é que vocês estão? Pietra Mesquita por aqui. Para começar essa semana já falando de uma das grandes premiações do futebol, que é o Bola de Ouro, né? A revista France Football já divulgou os 30 finalistas que concorrem ao prêmio, que será entregue aí no dia 29 de novembro. Bom, e desses 30 atletas, o jornal francês L'Equipe listou aí 5 favoritos ao título de melhor do mundo dessa temporada. Querem saber quem aparece por aqui? Já vou dar um alerta aí de spoiler, tá? Nada de Neymar Júnior dessa vez. Vem saber de tudo? Só vem comigo. Bom, vamos começar então por Benzema, campeão aí da Nations League pela França, inclusive tendo marcado golaço de empate contra a Espanha na final. O craque Benzema está vivendo aí uma grande fase no Real Madrid e, sem dúvidas, está sendo o principal nome do time desde a saída de Cristiano Ronaldo. O atleta tem aí grandes chances de levar o prêmio Bola de Ouro para casa, viu, gente? E a gente quer saber o que vocês acham. Vai levar? Não vai levar? Deixa aqui nos comentários. Bom, e é claro que o nome de Lionel Messi apareceria por aqui, porque o craque argentino venceu aí o prêmio em 2019, mas esse foi apenas o mais recente dos seis que já ganhou aí em toda a sua carreira. Além disso, Messi ainda venceu a Copa América pela Argentina depois de nada mais, nada menos que 28 anos de jejum de títulos da seleção do seu país. Ele ainda levou aí a melhor na Copa do Rei, né? E foi o grande artilheiro da La Liga pelo Barcelona. A lista de conquistas é grande, gente. Bom, e nós não podemos deixar também de falar de Lewandowski, né? O atual melhor do mundo da FIFA. Infelizmente, o craque não venceu o prêmio da revista francesa, que foi cancelado aí pela pandemia, mas pelo Bayern de Munique, ele conquistou aí três títulos e a quebra de recorde de gols na história da Bundesliga, com um total de 41 gols em 29 jogos. Bom, e apesar de ser um meio campista, que é uma posição aí bem diferente dos outros candidatos ao prêmio, Jorginho também tem se destacado e está entre os favoritos ao prêmio Bola de Ouro, viu? O craque é o atual campeão da UEFA Champions League pelo Chelsea, e também da Eurocopa pela Itália. Sem dúvidas, é um dos protagonistas aí do futebol atual. E olha ele aqui, né, gente? Cristiano Ronaldo já venceu aí nada mais, nada menos que cinco bolas de ouro em sua carreira. Bom, e vamos combinar, ele tem feito aí uma boa temporada pela Juventus. Isso porque em 33 jogos, CR7 marcou 29 gols e ainda conquistou a Copa da Itália. Vale lembrar que o jogador também foi o artilheiro da Eurocopa com cinco gols e marcou alguns recordes na sua carreira nesse ano. Bom, e agora a gente quer saber de você qual desses cinco craques vocês acham aí que vai levar a melhor nessa premiação, né? Ou será que não vai ser nenhum desses? Outros nomes também aí estão participando da disputa, mas não estão entre os favoritos. Bom, então a gente vai ver o quê? A cena dos próximos capítulos. Vale lembrar que também tem Mpapê, né, que atualmente joga aí pelo PSG, Kant do Chelsea, Hayland, que representa aí o Borussia Dortmund e Bruyne do Manchester City. Lembrando, né, que o resultado aí da premiação acontece só no dia 29 de novembro e até lá tem muito chão e muita coisa pra acontecer. Mas comenta aqui quem é o seu preferido e quem você tá apostando, beleza? A gente vai ficando por aqui, gente. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.